Música Candidata Presidente da República Armanda Berta promete Seja de Paz no Cria Desenvolvimento e na Nação Timor-Leste do Constituição RDTL Candidata Presidente da República Armanda Berta dos Santos E a campanha presidencial Nebe Halao e a Campo Futebol Campo Alor Dili Promete Seja Halao Nicanar no dar presidente do Constituição RDTL E liu a tu garante Paz no Estabilidade e a Nação Timor-Leste Amém Paz no Taneaz Estado de Direito Progresso no Prosperidade para o povo toma que nem morre este dia Cama, isha Paz mas bele isha Desenvolvimento Se la isha Paz mas Desenvolvimento Paz no Taneaz com o povo tá com mas desista O povo precisa a matem Onde bele haló negocio Ki xira Parceira nie moris nor loro menia Secare gini hoto Po via mai hao eleito nedar presidente Bigher Makaussi halo tui hao nem misang sir A metade não vale na parte de concessão da RTL. E a minha mandata toma, a nossa luta, a minha competência, a nossa deveria ser bem, mas a turma, a minha italia, concessão da RTL. Presidente da República, Iacanar, a Tupeta, o Chamento Geral do Estado, o Formulha, o Júri de São Bosse Tribunal. Além de né, Conselheiro Máximo Partido Conto, José dos Santos, Nemori Bukar, Russo Bapoyante Sira, Atohili Armanda Berta, sei Presidente da República. Também o candidato referemos com a parte ONU e a construção nação Timor-Leste. Máxima, e também o candidato de né, que é uma clandestina. E agora, nesse serviço permite o fim de retimoral, toma. Começoum. E a campanha IKUSNE, Cândida a Presidente da República, Rússi Gmos, Mano Pombo, Roubalão, renaissance símbolo, Atuluri na Roma, Ambapov, Tomac. A campanha é a candidata a Presidente da República, Armanda Berta Baloron IKUSNE, reta a observação, Rússi Observador Internacional, STAI, CNE, no reta a segurança, Rússi Polícia Nacional Timor-Leste. Laura da Cruz, Lamberto da Silva, Giamén.